Fala amigo torcedor, seja bem-vindo ao canal, vim falar nesse vídeo sobre o jogador mais rico do mundo e o jogador está livre no mercado e pode ser contratado por qualquer time de graça. Antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante. Deixa seu comentário e torne-se membro do canal se você puder. Então, eu vim falar sobre Fachin Bukiar, conhecido como o jogador mais rico do mundo. Ele está livre no mercado e pode ser contratado de graça, como informou o jornal britânico Tessun. Isso porque o bilionário teve o contrato recidido com o Marítimo de Portugal, depois de jogar apenas três partidas pelo time B e uma partida pelo Sub-23. O Marítimo não comunicou o motivo da rescisão, mas recidiu o contrato com a treta. Eles apenas escreveram nas suas redes sociais que o Ibrema Verde Rubro agradece o empenho e a dedicação com que Fachin Bukiar serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal, diz a nota publicada pelo time português. Fachin é sobrinho de Hassan Bukiar, sultão de Brunet. Ele é herdeiro de uma fortuna avaliada em 18 bilhões de euros, cerca de 115 bilhões de reais. O meio atacante é norte-americano, mas cresceu nas categorias de base de tradicionais times do futebol inglês, como Arsenal, Leicester, Chelsea e São Paulo e Hamilton. O Tessun conta que o jogador de 23 anos já chegou a gastar, em apenas um mês, 35 milhões de euros, equivalente a 225 milhões de reais, em apenas um mês. O cara é rico, o mais rico do mundo, o cara sozinho pode montar um time, ele mesmo pode chegar no time e montar um grande time para jogar do lado dele, só com o dinheiro que ele tem. Dinheiro não é problema para a família de Bukiar, o tio dele ostenta uma coleção de mais de 3 mil carros, além de ter pago uma fortuna para Michael Jackson cantar em sua comemoração de 50 anos de idade. Toda essa riqueza vem de uma dinastia de Reinaldo dos Sultões, iniciada em 1368, e tendo a família do jogador como protagonista durante a história. Elis é uma família lá bem forte, uma família pesada. É uma família que é cabeça de qualquer lugar que chega, uma família bem conhecida, e é uma família bilionária, tem dinheiro para fazer o que quiser no mundo. O cara é rico, o cara joga futebol também por prazer, porque dinheiro ele não precisa mais. Ele joga por prazer e está livre no mercado, o time que contratar ele já vai contratar um jogador bilionário. Bem que o Vitória podia contratar, que é o time que eu torço também, podia contratar. E ele poderia ajudar o Vitória a pagar as dívidas do Vitória, né? Então é isso, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações também. Compartilha o vídeo, deixa seu comentário, forte abraço, fica com Deus.